Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar de um assunto bastante temido nos alunos, que é a indução. Indução é um negócio meio estranho, porque indução você só aprende quando você aprende indução. Sem querer fazer uma piada, mas já tô fazendo, né? Porque você realmente só vai... vai ter um momento em que vai te dar um clique aí e você vai entender o que tá acontecendo, tá? Vou tentar explicar de um jeito um pouquinho diferente do que o normal nesse vídeo, pra ver se isso de alguma forma te ajuda a abrir essa cabeça, tá bom? Então, a indução é um negócio que você vai usar sempre que você precisar provar alguma proposição que valha pra todo o valor de N natural, tá? Então, se ela vale pra 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É isso que você precisa lembrar, né? Olha, eu preciso provar isso aqui pra todo o valor de N e esses valores são números naturais, né? São números inteiros positivos. Você pode tentar usar a indução pra provar isso, tá? Então, um exemplo de uma proposição que a gente poderia tentar provar usando a indução é essa, tá? A proposição, a soma, 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 até 2 elevado a N é igual a esse valor, 2 elevado a N mais 1 menos 1. Então, essa frase toda é a nossa proposição, né? A gente quer mostrar isso, né? Então, por exemplo, eu quero provar isso pra P de 1. Olha, pode ser P de 0 também aqui. Então, P de 0, o que eu tô falando? A soma 2 elevado a 0, basicamente, né? Isso é igual a 2 elevado a 0 mais 1, que é 2, menos 1, que é 1. Então, essa frase aqui é verdadeira. Não tô vendo aqui estritamente que ela é verdadeira, tá? Posso vir aqui e substituir o N por 2, tá? Então, a soma 2 elevado a 1 até 2 elevado a 2. Isso é igual a 2 elevado a 2 mais 1 menos 1, ou seja, 2 elevado a 3, que é 8 menos 1, 7, né? Quanto que vale isso daqui? Isso aqui vale 4, 5, 6, 7. Então, realmente, né? 7 é igual a 7 e essa frase também é verdadeira. P2 também é verdadeira. E a gente pode fazer isso pra vários valores de N. Você pode plugar ali um valor de N e verificar manualmente o que é essa soma, o que é esse valor. Eles são iguais? Com isso, a gente prova que a frase é verdadeira, né? Só que vocês vejam aí que é inviável conseguir fazer isso pra todo valor de N natural. É impossível, né? A gente tem uma quantidade infinita desses números. Então, a gente tem que ter um jeito mais esperto de provar isso pra todo valor, que não seja verificar pra cada valor. Eu costumo ficar chamando aqui, nessa proposição que a gente quer provar, uma parte de objeto. Então, esse aqui é o objeto. Essa soma, né? 2 elevado a 0 até 2 elevado a N. Isso é o nosso objeto. E eu quero provar uma propriedade em cima desse objeto. Que, nesse exemplo aqui, a propriedade aqui, esse valor, né? É igual ao valor 2 elevado a N mais 1 menos 1. Então, basicamente, o que a gente tá fazendo é pega lá um valor N qualquer. Olha pra aquele objeto referente a esse N. Me mostra que a propriedade vale pra esse objeto, certo? Peguei aqui um objeto específico, tá? Quando N vale 7, o nosso objeto é essa soma aqui. 2 elevado a 0 até 2 elevado a 7. Veja que esse objeto, ele contém objetos menores. Então, ele contém somas menores, né? A soma até 5 está contida nele. Até 2, até 3, até 4, até 1, até 0, até 6. Todos esses objetos estão contidos nele. Só que de todos esses, esse objeto aqui, que é o objeto que a soma, né? Até 2 elevado a 6. Ele é, em particular, especial. Porque se eu souber resolver esse objeto, é bem fácil, ou melhor, né? Provar que a propriedade vale pra esse meu objeto aqui. Fica bem fácil provar que ela vale pro objeto original, que era onde eu realmente queria provar alguma coisa. Então, né? Especificamente, se eu sei que somar até 2 elevado a 6 dá o valor 2 elevado a 7 menos 1, então eu posso usar isso pra provar a minha propriedade. Porque, afinal de contas, o meu objeto 2 elevado a 10, né? A soma até 2 elevado a 7. Esse trechinho aqui, eu posso substituir pelo que eu sei que vale. Eu sei que vale que isso é igual a 2 elevado a 7 menos 1. E aí, rearranjando essa soma, né? Isso, na verdade, é 2 elevado a 8 menos 1. Então, eu quero dizer, sabendo que a propriedade valia pro objeto menor, eu consegui provar ela pra esse objeto maior. E mais do que isso, isso vale pra qualquer objeto. Não é só pro 7 que eu peguei. Isso vale genericamente pra qualquer um. Pega qualquer objeto n. Então, eu tenho a soma ali, né? Até 2 elevado a n. Ela certamente contém um objeto menor, que é o objeto pra soma até 2 elevado a n menos 1. Se eu sei que a propriedade vale pra isso, ou seja, eu sei que P de n menos 1 vale, então eu posso substituir esse pedacinho aqui pelo resultado. 2 elevado a n menos 1, mais 1, né? Menos 1 de novo. E aí, rearranjando essa continha aqui, a gente chega no 2 elevado a n mais 1 menos 1. Que é justamente o que eu queria provar sobre o meu objeto maior inicial, né? Então, veja o que aconteceu aqui. A gente pegou o nosso objeto inicial, eu enxerguei o objeto menor dentro dele, usei o fato de que eu sabia resolver para o objeto menor, e construí uma solução pro objeto maior. Eu costumo chamar isso aqui de um processo de redução, certo? Então, a partir do objeto maior, eu usei algo do objeto menor, né? Então, saindo de algo que eu sabia para o objeto maior, eu fui manipulando ali as coisas até chegar no objeto menor, no caso aqui foi meio direto, pra poder usar o fato que eu sabia sobre o objeto menor, e aí sim resolver o meu problema, né? Mas a gente podia ter, hoje lá, um processo aí de aumentação, tá? Então, eu vou partir do resultado já do objeto menor, do que eu já sei do objeto menor, mexer ali, manipular aquilo, pra chegar no resultado que eu quero, que é pro objeto maior. Então, por exemplo, já partindo do fato que eu sei que a soma até 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a n menos 1, eu posso, não é errado, né? Já que isso aqui é uma igualdade, somar a mesma coisa dos dois lados. e aí, convenientemente, eu vou somar 2 elevado a n dos dois lados, certo? Quando eu faço isso, eu obtenho desse lado o meu objeto n e eu obtenho desse lado 2 elevado a n mais 1 menos 1, que é a propriedade, que é o que eu queria provar pra ele, certo? Então, partindo do que eu sei do objeto menor, eu construí algo pro objeto maior. Em geral, o que eu faço é usar aquele processo anterior, que é o processo de redução, né? Então, eu vou partir do que eu já sei que é o objeto que eu realmente quero provar algo em cima dele, vou manipular alguma coisa ali pra encontrar um objeto menor e usar o fato que eu sei sobre o objeto menor pra eu poder construir o meu resultado. Muitas vezes, né, quando a gente faz alguma disciplina, por exemplo, de matemática discreta, a gente aprende dessa forma, no processo de aumentação. Vocês estão bem acostumados a construir, né? Olha, partindo do fato que eu sei, tentar construir o fato que você quer provar. Não é errado. Mas, esse, essa... Fazer a prova desse processo aqui de aumentação requer muito mais cuidado. E eu vou dar exemplos pra vocês entenderem o que eu tô falando. E quem sabe, vou convencer vocês a sempre usarem o processo de redução. Uma outra observação aqui é que eu chamei de objeto que eu quero provar de N e usei o fato do objeto menor que é o N-1 pra provar o meu. Se eu tivesse chamado o objeto atual de N mais 1, né, e usar do fato do objeto menor que é o N, também poderia funcionar, não tem problema nenhum, é uma questão de gosto. Você chama do jeito que você quiser. Eu gosto de chamar assim porque, de novo, né, eu quero provar... eu já tenho o objeto N. Faz mais sentido pra mim falar desse jeito. Eu já tenho aquele objeto ali, N, e eu vou usar o objeto menor pra provar ele. Mas, o importante é isso, criar uma relação entre esses objetos, tá? Então, eu tenho aqui o objeto grande e eu criei uma relação com o objeto menor. Então, se aqui eu tivesse chamado de N mais 1 e aqui de N, ia dar na mesma. Agora, se você tá aguentando assistir isso aqui até agora, você pode ter percebido um probleminha, né? Aquele processo que eu falei lá em cima não vai funcionar sempre porque ele precisa que exista um objeto menor pra ele funcionar, né? Então, se eu tinha a soma até N, eu preciso enxergar nela a soma até N menos 1. Só que tem um momento em que isso não vai ser verdade. Quando eu estiver falando do objeto zero, né? A soma 2 elevado a 0. Não tem soma menor aqui dentro dela. só vai começar a ter objetos menores, né? Quando N vale 1 ou mais. E ele, então, esse objeto aqui, ele não vai funcionar o procedimento ali que eu falei. Só que tudo bem. Porque se é um objeto tão pequeno que eu consigo resolver ele na mão, não vai ser um problema, não vai quebrar o meu processo. E, finalmente, é isso que é indução, certo? Você prova que a propriedade, né? Você prova que a sua proposição vale para um valor B bem pequeno, em geral 0, 1, 2. E aí, você, na verdade, quer provar para um certo valor N. Onde esse N é maior do que B. Porque se o N fosse B, você saberia provar diretamente pelo passo anterior, tá? Então, eu só preciso provar que P de B vale. pode ser que eu precise provar para mais de 1 aqui, P de B e P de B mais 1, tá? Mas a gente prova ali para 1 ou 2 casinhos como fazer diretamente. E aí, a gente quer provar para um valor maior, certo? Então, eu quero provar P de N para um valor maior de N. Como que eu vou fazer para provar isso? Eu vou supor que valores, para valores menores do que N, entre B e N, né? Porque eu já sei provar a partir de B, no máximo até o meu N, eu vou assumir que já é verdade. Então, para qualquer coisa estritamente menor do que N, eu vou assumir que é verdade. E aí, eu vou usar isso de alguma forma para provar o que eu quero, que é o N, tá? Bom, então aqui, aquele resultado anterior, eu descrevi ele de uma forma certinha. Em geral, é assim que aparece escrito as provas por indução, tá? Então, você tem lá um exercício. Olha, prove que a soma tal é igual a esse valor. para todo N maior ou igual a zero. Primeira coisa que um resultado de demonstração faz é te falar como que ele vai demonstrar isso. Então, o exercício está me pedindo para provar algo, eu vou falar para ele, olha, eu vou provar dessa forma. Então, eu vou provar por indução em N, tá? Caso base, a gente sempre tem o caso base. Bom, se N é igual a zero, então, é o menor valor além de N para o qual eu consigo provar alguma coisa, tá? Então, esse é o nosso caso base, o menor valor de N que eu consigo diretamente provar a frase. Quando N é igual a zero, 2 elevado a N é igual a 1. 2 elevado a zero, né? É igual a 1. Então, esse resultado que é o objeto, ele vale 1. Por outro lado, esse outro termo que é o 2 elevado a N mais ou menos 1, quando eu substituo ali o N por zero, dá 1 também. Mas, então, o resultado vale porque a soma é igual à propriedade, certo? Então, o caso base vale. E agora, o que a gente quer? A gente quer provar que a soma é igual a 2 elevado a N mais ou menos 1 quando N for maior que zero. Porque se N fosse igual a zero, eu conseguiria deixar pelo caso base, certo? Então, eu posso assumir que o meu N é maior do que zero. Primeira coisa que eu vou fazer para provar, né? Esse é o meu objetivo. Eu estou explicando aqui. esse é o meu objetivo. Eu quero provar isso. Eu vou inserir aí como hipótese que a soma para valores menores do que N vale. Que a soma para valores menores do que N é igual a 2 elevado a K mais ou menos 1. Para qualquer K que seja menor do que N. E maior ou igual a zero, né? Porque, afinal de contas, eu provei que o caso base lá era zero. Bom, como eu sei que o que eu quero provar, né? Está relacionado a esse objeto 2 elevado a N eu estou afirmando aqui, né? Que para o objeto menor que é a soma até o N menos 1 para esse objeto menor vale, né? Essa somatória é igual a 2 elevado a N menos 1 por hipótese. Porque N menos 1 é menor do que N. Então, veja. Eu estou falando do mesmo objeto com valor menor. Então, a hipótese vale, certo? Então, eu vou pegar o resultado aqui que é o meu somatório meu objeto agora, né? Somando até N substituir esse primeiro trecho aqui por 2 elevado a N menos 1 porque eu sei que isso vale por hipótese de indução e rearranjando as contas eu chego no resultado que eu queria, certo? Então, o que a gente acabou de provar? Por indução a gente acabou de provar que essa soma de fato é igual a 2 elevado a N mais 1 menos 1 sempre que o N for maior ou igual a 0. E essa é a nossa demonstração e a gente finaliza essa demonstração com o cara que indica ou qualquer outra coisa que indica que você terminou de provar, tá? Então, veja. Toda prova por indução tem esses passos. Você literalmente vai mostrar qual é o caso base vai supor que a coisa vale para valores menores e vai tentar provar algo para o valor maior. meio que a gente tem esse template de prova, tá? É que nesse momento aqui que eu preciso provar o P de N aqui a gente precisa aqui é tudo dependente do que você quer provar, tá? Independente do P você tem que provar no caso base independente do P você vai assumir que vale para valores menores só que na hora de provar o P de N depende do P, né? Então, depende de você observar ali o problema realmente para manipular ele e tentar encontrar objetos menores e assim por diante. E aí o que eu quero que vocês observem é que só mostrando aquelas três coisas P de zero supondo que valia para qualquer valor menor e eu provei o P de N indiretamente na verdade eu mostrei para todos os Ns. Tá? Então, explicitamente o que a gente fez? Provou um N igual a N zero provou genericamente a relação de um N menos um com um N aqui qualquer e na verdade isso criou essa cadeia toda aqui de demonstração de relação porque assim eu sei que o N igual a zero vale ok e agora o N igual a três olha eu sei que o N igual a três vai valer se o N2 valer beleza então basta mostrar o N2 certo? Como que eu mostro o N2? Olha eu sei que o N2 vai valer se o N1 valer ah beleza então basta mostrar o N1 ó o N1 vai valer se o N0 vale ou o N0 vale eu mostrei que o N0 vale então beleza o N0 vale o N1 vale o N2 vale e o N3 também certo? Ah será que P de quando o N vale 52? será que isso é verdade? Olha vem aqui na nova prova né pluga 52 aqui no lugar do N eu quero mostrar aqui para o 52 agora eu estou assumindo que para qualquer coisa menor do que 52 é verdade contanto que elas sejam verdade eu consigo mostrar para o 52 bom mas para eu mostrar para o 52 então eu realmente preciso mostrar que essas outras valem eu preciso mostrar por exemplo que para o 51 vale o 51 não é um caso base então para mostrar o 51 eu entro nessa segunda parte aqui eu quero mostrar que vale para o 51 contanto que as outras coisas antes do 51 valem tudo bem eu consigo mostrar para o 51 então vamos ter que mostrar para o 50 então genericamente a gente está mostrando para todos os valores bom mas então como eu disse prova por indução é basicamente usar esse template tá o que dificulta um pouco é que na hora de provar pdn a gente precisa estar bem atento com o problema atual que a gente está lidando ali certo nesse caso aqui que eu mostrei simples da soma era bem fácil observar que aquela coisa continha objetos menores e como construir as soluções então no próximo vídeo eu vou mostrar vários exemplos para a gente trabalhar várias dessas sutilezas tá com várias coisas diferentes e aí um